de 24 de 1 de 2022. Dispõe sobre obrigatoriedade de divulgação pelos hospitais e serviços de saúde de informação sobre a possibilidade de acesso gratuito a cirurgia plástica reparadora de sequelas de lesões causadas por atos de violência contra mulher em consonância com as diretrizes da lei número treze mil duzentos e trinta e nove de dois mil e quinze. Autoria, vereadora Lohana França, coro para votação, maioria simples, parecer número noventa e seis dois mil e vinte e dois, comissão de justiça, legislação e redação pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, parecer número noventa e sete dois mil e vinte e dois, comissão de administração pública, infraestrutura, serviços urbanos e desenvolvimento econômico, pela aprovação. Em discussão, projeto de lei ordinária CM zero zero seis, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelos hospitais, serviços de saúde, informação sobre a possibilidade de acesso gratuito à cirurgia plástica, reparadora de sequela de lesões causadas por atos de violência contra mulher, em consonância com as diretrizes da lei treze mil duzentos e trinta e nove dois mil e quinze. Autoria, vereadora Lohana França, em discussão. Palavra, presidente. Palavra, vereadora, autora Lohana França. Presidente, colegas presentes, a vereadora Ana Paula não tá mais aqui, o que é uma pena, mas eu gostaria de pedir o voto favorável dos senhores a esse projeto, considerando que a nossa lei, Lei Maria da Penha, que combate a violência contra a mulher, é uma das leis mais avançadas que nós temos no mundo, é uma das melhores legislações que nós temos no mundo para o combate da violência contra a mulher, da violência física, da violência patrimonial, da violência psicológica. Porém, presidente, o desconhecimento ainda afeta muito o cumprimento adequado da lei. A maior parte das pessoas ainda não sabe, por exemplo, que o crime de stalking, de perseguição mesmo online, entrou na Lei Maria da Penha. Muitas mulheres não sabem que se elas forem agredidas pelos seus companheiros e ficarem com alguma marca em seu corpo que necessite de cirurgia plástica reparadora, o SUS garante esse direito para elas. Porque cuidar das nossas mulheres, especialmente das que foram vítimas de violência, é um dever de toda a sociedade. Para combater esse desconhecimento e garantir o acesso de mais mulheres ao serviço que é promovido através da Lei Maria da Penha, a gente está tentando, através dessa lei municipal, obrigar que os hospitais e os serviços de saúde públicos, quando receberem mulheres vítimas de violência, terão que informá-las. Além disso, vai ter que ter uma placa no local explicando para elas sobre o direito delas, caso algum profissional da saúde se esqueça de falar. Falar sobre a Lei Maria da Penha é obrigação de toda pessoa que trabalha no serviço público, mas agora a gente vai formalizar isso, porque o acesso aos direitos das mulheres, especialmente daquelas que foram vítimas de violência, não pode ficar para depois. Por isso, eu peço o voto favorável dos senhores. Palavra, senhor presidente. Em discussão, palavra, vereador Edson Souza. Senhor presidente, senhora vereadora autora, senhores vereadores, senhor presidente, não é prática minha fazer emenda em projeto de colega vereador. E também é prática minha de eu assinar as coisas, ler as coisas antes de assinar. Porque aqui a maioria aqui, eu estou vendo que se quiser guardar dinheiro aqui na Câmara, eu guardo dentro da lei orgânica e dentro do regimento. Não é minha prática. Mas eu queria, senhor presidente, pedir sobre o estamento desse projeto, porque a emenda desse projeto, com todo respeito, é uma emenda que tem que ser melhorada. Eu achei que a lei ser melhorada, a emenda, e o artigo primeiro também, não condizem da realidade temporal. Então, é um projeto que ele tem que ser adequado na visão universal. Então, eu estava esperando ver se, dentro do curso, quero sentar com a vereadora autora e fazer essas devidas críticas a ela, para ver se ela altera, se não for, eu tenho intenção de alterar alguns fatos. primeiro, primeiro, no artigo primeiro, no parágrafo primeiro, e também corrigir a emenda do projeto. Eu acho que nós temos que ter uma visão mais de justiça e mais universal, senhor presidente. Em discussão? Presidente, eu gostaria que o pedido sobre o estamento fosse para o plenário. Ok. Em discussão? Pedido de sobre o estamento, vereador Edson Souza, até 30 dias? Desculpa, vereador. Até 15 dias. Até 15 dias, vereador Edson Souza. Em discussão? Em discussão? Vereadores que forem favoráveis ao pedido de vista do vereador Edson Souza, de até, sobrestamente, até 15 dias do vereador Edson Souza, queiram se manifestar, ficar de pé. Os favoráveis ao pedido de vista. Os contrários permaneçam como estão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aprovado por oito votos favoráveis o pedido de vista de até 15 dias do vereador Edson Souza. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto. Mm-hmm. não, omei vi, jus, ovo, 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 ovo. Ovo, 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 ovo.